E aí meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Então já sabe, já deixa aquele curtir maroto. Você sabe que... Que que deu essa moda? Meu Deus do céu, que roupa é essa, Lara? Jeová. Deixa eu fazer um negócio aqui. Que você tá fazendo aqui? Tava tentando gravar. E você? Vai quebrar tudo aí, viu? Não apaga isso, gente. Vem cá, vem. Vem cá, já que você atrapalhou o vídeo. Vem cá. Não apaga a luz. É isso aí. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A gente que vai fazer esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido aqui. Cagou meu cabelo todo. Já lascou tudo o vídeo, mano. É o que eu vou ser? Aquele é outro vídeo. Hoje a gente decidiu fazer mais um vídeo pra vocês. Então fala pessoal assim, vídeo novo aqui no... Meu Deus do céu. E bagunça o cabelo do papai. Marinho, passa na frente. Deixa eu gravar, Larinha. Gente, bagunça o cabelo do papai. Ele vai ficar mais no que você ainda. Isso, gente. Faz isso. Fala. Faz com você. Roda o vídeo aí. Roda o vídeo aí. Não tem mais como falar. Vai, vai, vai. Vai pegar demais. Morde, morde. Eu te pedi um negócio, cara. Desculpa, pode parar. Tem como você arrumar 50 reais pra me tomar uma cerveja ali embaixo, cara? Tá tomando seu cú. Não tem nem pra mim, cara. É tomar uma cerveja. Eu tô passando com o negócio que paga com 20 cento. Moço, tudo bem? Oi. Só te pedir um negócio rapidinho. Tem como você me arrumar 50 reais só pra comprar uma droga, alguma coisa? Tem que droga? É, só pra... Pra usar? É, uma farinhazinha. Você? É. Então toma. Nossa, você é mão de vaca, mano. 50 conto, velho. Ah, tomar uma cervejinha o cara não quer emprestar, mano. Tudo bom, cara? Beleza? Beleza. Só te pedir um negócio pra você rapidinho. Tem como você arrumar 50 reais só pra gastar com sexo e droga. Pô, você é louco, cara? 350 reais pra gastar com sexo e droga? Se liga. Sai fora. Mas 50 conto, velho. Então toma. Pingão, pingão, tudo bem? Rapidinho. Desculpa, cara, mas tem como você me arrumar 50 reais só pra gastar com droga, rock and roll, sexo. É louco, mano. Se liga, vai trabalhar, ó. 50? Que liga, ó. Pode ser 40, moço. Então toma. Ô, moço. 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 Gentileza. Só te pedir um negocinho. Tem como você me arrumar 50 reais só pra me tomar uma cerveja ali embaixo? 50, moço. Pode ser 30. 30 não tem problema. Então toma. Então toma. Ai! Ignorante, mano. Você sabe onde tem um banco? Um de vocês? Banco. Banco? Banco. Qual banco? Banco. 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 Paradesco. É. É, você é no banco? Tem aqui na avenida. É reto? Dá longe pra ir a pé? Vai andar um pouquinho. Ah, vou sentar aqui mesmo. Ai, pode ser cadeira também, mas banco era melhor, né? Ah, banco! Caralho, caralho, caralho. Não, banco. Não, banco. Sabe onde tem um banco aqui, cara? Não, não sei não, cara. Putz, não sabe onde tem nenhum banco? Ah, vou sentar aqui mesmo, então. Vamos. Cortei ontem, aí manicure falou, não tirou direito, sabe? Aí, ó. Dá uma olhada nesse aqui, vem cá pra você ver. Vê se isso é cutícula que se faça. Ó. Eu fui na manicure ontem... Não, eu juro... Não, eu juro... Não, eu juro pra você. Dá uma olhada aqui, ó. O bagulho, quando eu coloco a mão no bolso, dói pra... Aí, ó. Ó. Ó a bosta. Eu fui no manicure ontem. Dá uma olhada aqui, moça. Vem cá, vem. Ó. Hoje é dia dos pais. A gente tá aqui pra desejar um feliz dia dos pais pra todo mundo. Um dia muito abençoado. E valeu. Até o próximo vídeo. Manda beijo, Larinha. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu. Aparece aqui embaixo aqui e corta seu rosto. Ai. Nossa, velho. Parece um pedrilo. Pessoal, vou... Na próxima a gente faz outro vídeo. Então, tchau. Valeu, beijo. Tchau.